A CIDADE NO BRASIL Por que a gente não começa tentando cortar em partes? Não é melhor não, hein? A pista de gelo não funcionar é um obstáculo. A gente contava com ela pra tirar todas as árvores daqui. Agora a gente vai ter que dar um outro jeito. E vamos ter que dar uma limpada nelas pra deixar o serviço mais rápido. Não esquece de limpar. Tirar todos os galhos. Primeiro, vamos ver se dá pra descer o morro. Eu não vejo por que não. Eu vejo muito por que não. Ai, caramba! O que você fez? Perdeu a aliança de casamento, né? Eu perdi minha aliança de novo. Eu não quero nem imaginar o que a Raquel vai dizer quando vê que eu perdi a aliança. Provavelmente vai virar os olhos e ficar nervosa comigo. Essa aliança não tá grande pro seu dedo, não? Bom, varia muito porque quando tá muito calor a minha mão fica gorda e inchada. Por que você não faz uma tatuagem? Bom, agora a Raquel e as meninas não estão na montanha. Então eu tô desesperado tentando construir alguma coisa aqui nesse lugar. Algo confortável pra elas, principalmente pra bebê que nasceu. A gente teve outra filha. O nome dela é Winifred. Ela é a menininha mais linda que alguém já viu na vida. Você acha que ela caiu sozinha ou o galho arrancou ela? Eu senti que ela saiu com o galho. É claro que eu penso muito na Raquel e nas meninas enquanto eu tô aqui trabalhando. E isso me ajuda a enfrentar o dia. Então, o mais importante agora é achar a minha aliança. Eu não posso ir pra casa. Eu não posso deixar ela ver meu dedo pelado. Eu tenho que achar essa aliança. Ah, o Nu deve ter um detector de metal pra isso. Então vamos parar, isolar essa área e voltar. Sempre tem alguma coisa. Horizonte com as cores azul e verde é a aurora boreal indicando o caminho. É a cara dele. Dá pra ouvir ele lendo isso. Bom, mexer nas malas e ver todas essas coisas é... É legal ver a letra dele em tudo. E as coisinhas. Eu não sabia que ele guardava todos os cartões de Dia dos Pais. De Gabriel S. Brown. Eu acho que a coisa mais importante que eu quero achar é... Uma carta pra mim, específica. Qual mala agora? Na boa, tanto faz. Eu quero ver tudo. Eu vi ele escrevendo isso um dia e ele me pediu pra não olhar. Posso ver se falar alguma coisa? Claro. O que que é isso? É uma história? Eu não sei. O marcador não tá falando nada. Quando a minha família morreu, arrancou um pedaço do fundo da minha alma. Eu sinto mais falta deles do que consigo explicar, mas o que eu percebi é o quanto eu sinto falta do meu pai. Depois do acidente, eu vasculhei todos os papéis, esperando encontrar alguma coisa dele pra mim. Ele morreu tão jovem, eu acho que ele pensou que teria tempo pra fazer isso depois, mas nunca teve a chance. No meu aniversário de 60 anos, eu pensei sobre isso e eu não queria fazer o mesmo com todos vocês, então eu pensei em escrever esse caderno. Se estiverem lendo isso, é porque o Senhor me chamou e o meu lugar na mesa já está vazio. A minha esperança é ter tempo suficiente pra preencher todo este caderno e, quem sabe, mais dois ou três. Tem tanta coisa que eu quero dizer. É difícil saber por onde começar. Amy, eu vou começar por você. Por favor, saiba o tanto que eu te amo. Lembre-se de mim na primavera, quando o verde começar a aparecer. Lembre-se de mim quando o sol do verão aquecer forte o seu rosto. Lembre-se do amor que eu tenho por você mesmo depois de eu ter ido embora. Boa noite. Eu te amo. Caso você tenha caído no sono. Amor. Tem mais coisa aí? O que você está fazendo? Bom, ver que tinha uma carta pra mãe me dá esperança de que talvez tenha uma carta pra mim. O detalhe é que parece que é o caderno onde ele ia escrever. Mas talvez ele tenha anotado em outro lugar quando achou que era o momento. Pode ter alguma coisa, né? Mesmo que não seja nesse caderno. Eu não consigo deixar de pensar que tem um pouco de esperança e eu vou achar uma coisa e vai ter uma carta do pai. Meio que dizendo, é isso que você tem que fazer? Família ou não família? Se eu pudesse falar com o pai, seria pra dizer o quanto eu preciso dele. Porque eu não sei se ele sabia disso. Eu acho que ele sabia e eu espero que sim. Mas agora ele sabe. Eu acho que ele teve mais um pouco de esperança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.